E olha só, a Coinbase que era a corretora direitinha, aquela que todos falam, nossa, o quanto ela é regulamentada, tá contrariando o governo norte-americano. Opa! Vamos entender exatamente essa história que o circo tá pegando fogo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convidei a se inscrever e ativa o sininho das notificações. E deixa o like também, assim você me ajuda bastante. Bom, e olha, a gente sabe que a Coinbase é a empresa norte-americana voltada ao nicho das criptomoedas que mais busca adequação e mais tem também, né? Mais tem adequação em relação ao governo norte-americano. Tanto é que tem muita gente que não usa a Binance e fala, ah, a Binance, a Binance, ela até é regulamentada, só que durante muito tempo ela não foi, né? Tem muita gente que apontou o dedo e falou assim, Ah, tá vendo? A stablecoin da Binance recebeu o stop order da SEC, da Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, né? Daí, de repente, quem deu pau foi a USDC, a stablecoin da Circle, né? Da Coinbase. Olha só que ironia, não é mesmo? Não é mesmo? É muita ironia, né? Eu não torço pra empresa nenhuma quebrar, não torço pra empresa nenhuma dar errado, pra ninguém perder dinheiro, mas a gente tá fazendo aqui apenas uma constatação da realidade. E o que acontece é que recentemente a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ela fez aí um stop order de stake de serviços de... do serviço da Coinbase, né? Então, stake é você deixar o dinheiro parado, deixar na mão da corretora e a corretora, em troca, te dá uma rentabilidade com isso. Mas olha só. Apesar da recente repressão da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos aos serviços de stake oferecidos pelos provedores centralizados, a Coinbase reiterou aos seus clientes que seus serviços de stake continuarão e podem realmente aumentar. opa, peraí, você não tinha recebido o stop order, você não tava aí seguindo as regras do governo e de repente você mete uma dessa, a Coinbase, ó, em um novo e-mail de cliente destacado por um trader popular, Altcoin Psycle via Twitter, isso, né, já não foi hoje. A Coinbase delineou seus termos e condições de stake atualizados, isso a partir do dia 29 de março, ó. Abre aspas. Se os ativos em stake continuarão ganhando recompensas, nenhuma ação é necessária, você ganha recompensas do protocolo, não da Coinbase. Coinbase praticamente dizendo a SEC que, é, dizendo a SEC para fazer uma caminhada, né, mandou a SEC ir passear, basicamente isso, ele quer dizer. Sobre os novos termos, a Coinbase explica explicitamente que os usuários ganham recompensas dos protocolos descentralizados, não diretamente da própria exchange. A Coinbase atua apenas como provedor de serviço conectando você aos validadores do protocolo. E eu vou dizer um negócio, embora eu tenha feito essas críticas aí aos fanboys da Coinbase, a Coinbase tem razão. A Coinbase tem muita razão. A Coinbase não tá provendo rentabilidade para as pessoas. Ela tá provendo uma intermediação, né. Então, a SEC meteu um stop order aí para a Coinbase e falou assim, ó, você tem que parar de oferecer rentabilidade para os seus clientes. Você não pode gerar essa renda para eles. Dei a Coinbase, ignorou, né, e talvez tenha tido aí uma conversa com a Comissão de Valores Imobiliários, e falou assim, não, beleza, a gente não chega a oferecer não. Essa rentabilidade que tem aqui, são os próprios provedores que fazem e a gente só intermedia com as pessoas. Ai, nossa, que maravilha, né. Foi uma lapada no governo americano, né, a gente tem que concordar. Ele vai aceitar isso? Ele vai ficar quieto? Aí já é uma outra história. Mas o que foi um negócio bonito da gente ver, da gente vislumbrar, foi. Claro que a Coinbase já não tá tão bem assim, né, porque o problema que a Binance teve foi um problema regulamentar em relação a BUSD. E o problema que a Coinbase tá tendo em relação ao USDC é um problema de estrutura, né, que é uma coisa totalmente diferente, né. Então, você pode investir, você pode ter, por exemplo, o BUSD, que o governo norte-americano não gosta. E você pode ter o USDC, que o governo gosta, mas não tá funcionando, né, porque tá com problema lá no banco e tudo mais. Então, o que você prefere? Um ativo que desagrada o governo, mas funciona, ou um ativo que agrada o governo, mas não funciona? Né, daí o pessoal tá meio que nessa sinuca de bico. Ainda bem que BUSD no Brasil e no resto do mundo, aparentemente, vai continuar funcionando normalmente. E o SDC, né, embora funcione no mundo todo, ainda assim, né, teve uns probleminhas aí no meio do caminho. O mais incrível é que quem mais ganhou nessa história foi o pessoal da Tether, o pessoal do SDT. Porque, né, já a Estebucu é mais usada no mundo, o pessoal pulou pra eles, né, porque assim, bom, tá pagando multa pro governo norte-americano, tá com um monte de problema aí, mas tá rodando, né, não perdeu paridade. Pelo contrário, até perdeu paridade, mas o SDT chegou a ficar mais caro do que o dólar. Chegou a valer mais do que o próprio dólar que eles, em tese, teriam ali guardado. Então, né, parece meio genérico falar isso, gente, mas não tem como usar uma outra expressão. O nicho das criptomoedas é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigado e até mais.